Vai literal, porque você não quis me dar valor Pra dar um final, escolher pra geral O mole já acabou, eu vou ficar, eu vou trair Você merece mais do que me fez sofrer Vou me acabar, vou me beijuar Vou te esquecer até o amanhecer Eu já pensei de ouvir você dizer Tudo bem eu te falei, pra mim não era romance Era mais importante O nome legal, o nome ideal Porque você não quis me dar valor Pra dar um final, escolher pra geral O mole já acabou, eu vou ficar, eu vou trair Você merece mais do que me fez sofrer Vou me acabar, vou me beijuar Vou te esquecer até o amanhecer Eu vou ficar, eu vou trair Você merece mais do que me fez sofrer Vou me acabar, eu vou me beijuar Vou te esquecer até o amanhecer Eu sou você que eu vou ficar, tem que me conquistar Pra não mandar subir, pra não mandar rar Tem que me reoer, tem que me convencer Senão eu vou gritar, se não eu vou gritar Eba fora, não toque no meu cabelo Você não é escova Se a moda é claro, tá errado Pensa que eu sou boba Pra se achando, pra ouvir que é clara As mãos são só de mar e a minha está ligada É, aceita, sai da mesa Não, encosta, não É, aceita, sai da mesa Não, encosta Eu quero outra proposta É, aceita, sai da mesa Não, encosta Não, encosta Aceita, sai da mesa Não, encosta Eu quero outra proposta Se você prepara Vou provocar Se controla e repara, quer rebolar Se comporta que eu encosto, mas não vamos lá Vamos partir do que eu gosto, gosto de adição Mas já tá pensando, que eu tô te chamando, não Eu já tô avisando, fica só olhando Não jogue ideia pra mim, mesmo tu manda pra chuchar Sabe, pensa que a pessoa se sua, não adianta insistir Não procura me ajudar Não jogue ideia pra mim, mesmo tu manda pra chuchar Não adianta insistir, não procurar me ajudar E disse que eu posso ser sua Pior que desejo que eu vejo Mas eu digo, não vai rolar Agora é tarde pra você querer me ganhar Eu vou te rolar, não quero machucar Admito machucar, saí ver você, mamãe Se deixar prender Vou como sereia, não pra cá você Satisfaça o meu prazer Te provocar e deixar você querer Agora eu vou me brincar, me amar Vou provocar, vou descer, pode sonhar Me pede, veja o desejo, não vou beijar Pode sonhar, vou me brincar Agora eu vou me brincar, me brincar Eu vou provocar, vou descer, pode sonhar Me pede, veja o desejo, não vou beijar Pode sonhar, sou uma menina má Me pede, veja o desejo, não vou beijar Me pede, veja o desejo Me pede, veja o desejo Me pede, veja o desejo Me pede, veja o desejo